Fala galera, beleza? Tio Mago Lara para mais um vídeo no canal, trazendo para vocês mais um vídeo de The Sims 4 e dessa vez eles trago um mod muito bacana galera, um mod de faculdade de medicina, exatamente, com esse mod você vai poder fazer faculdade de medicina dentro do The Sims 4, então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nada, lembrando que fazemos lives todos os dias aqui a partir das oito e meia da noite ou mais né, aos sábados Eu faço até mais cedo, tirando dúvidas da galera sobre o jogo em si, tem mais delongas? Bora para o vídeo Então galera, estamos aqui, estou aqui no site da criadora, está do mod, então galera, é o seguinte, o que você vai precisar para que esse mod funcione? Se eu botar aqui para traduzir galera, ele vai traduzir isso aqui tudo errado, eu não sei porquê, mas ele traduz errado, enfim Você vai precisar das seguintes expansões, tá? Para poder esse mod funcionar Você vai precisar da expansão ao trabalho, tá? Que ali está a mãos a obra, tá? O vida na cidade, vida universitária e a vida no ensino médio, tá galera? Está bem tudo errado, acho que o único que está bem traduzido ali direitinho é o vida na cidade E é claro né galera, que se você já acompanha o nosso canal aqui, se você já acompanha o canal, você sabe muito bem como jogar com todas as expansões E se você está caindo de paraquedas, você vai clicar nesse cardzinho que vai aparecer aqui e vai fazer esse tutorial para você poder jogar com todas as expansões Inclusive a paixão à vista, tá galera? Então, é isso cara, só clicar ali e ser feliz, beleza? Devido a isso, você vai precisar dessas expansões aqui, tá? Para poder rodar o mod Você vai precisar também do programa Injector XML, tá? Você vai precisar também da lista universal de locais do Base Mental ou de mudanças de locais do Zerebo, tá? Eu vou usar o do Base Mental, então você pode pegar e usar o do Base Mental Drugs, enfim Mais uma coisa que você vai precisar também, tá? De um lote específico para isso, tá galera? Então, se você quer um lote, alguma coisa do tipo, aqui já tem, tá? Aqui no passo 1, ela mostra aqui, ela está informando aqui Você pode baixar aqui o lote, tá galera? Você pode pegar aqui o lote, clicando aqui, vai direto na página, tá? Eu vou deixar também lá no meu blog, beleza? Para ficar mais fácil para vocês, inclusive você vai baixar o mod, tá? Você vai baixar o mod aí, deixa eu até voltar aqui para a página Você vai descer aqui até o final daqui da página, tá? Ele, ou você pode baixar também lá do meu blog também, não tem problema Você vai descer aqui até o final da página, vai clicar aqui e vai baixar o mod, tá? Aqui você vai baixar o mod, lá no meu blog você pode estar baixando a tradução, beleza? Dito isso, você vai vir aqui, ó Nessa mesma página aqui, eu vou deixar também lá, tá? Mas todos os créditos é da criadora, claro, óbvio E aí, aqui ó galera, aqui Você pode clicar aqui em click here Ou se tiver, se você botar para traduzir a página Você vai vir em clique aqui Clicando aqui, ele vai te mandar para essa página, tá? E aqui você vai baixar o lote Esse aqui é o lote, tá galera? Então eu vou ensinar também a vocês como instalar esse lote, tá? Para você que não sabe aí, eu vou ensinar também como instalar esse lote aqui, tá? Então, é disso que você vai precisar, tá? Tudo isso aqui, beleza? Tá galera? Então, você faz esse esquema que vai dar certo, tá? Na questão do lote, se você não quiser baixar o lote que está disponível ali pela criadora Você vai ter que criar um lote ou procurar algum aí na galeria, tá galera? Então, mas eu aconselho a fazer por esse lote Porque ele está muito bem detalhadinho, está bem direitinho, entendeu? Então, vai ser, é bem mais jogo você pegar já por esse lote, tá? Tô com o mod aqui, a tradução E aqui eu estou com o lote, tá? O lote que eu baixei Como que a gente vai instalar isso, galera? É simples A gente vai clicar aqui com o direito no mod Vamos extrair os arquivos, tá? Ele vai criar a pasta aqui, ó Ele criou duas até, né? Aqui o reque é adion, está vendo? Então, o que a gente vai fazer? Esses mods assim, galera, é um pouco complicado de instalar Mas não é difícil não, tá? Assim, para quem nunca instalou mod Pode ser que seja mais complicado Mas não é Vai por mim, não é Então, aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou separar essa pasta aqui Eu vou colocar aqui Eu vou renomear ela, tá? Eu sempre coloco meus mods em pasta, tá galera? Porque eu acho mais fácil de identificar E até quando eu tiver que atualizar Eu já sei, ó Por exemplo, eu tenho que atualizar esse mod aqui Mod de faculdade Vou ter que procurar uma atualização E é isso Tem vídeo aqui no canal ensinando como atualizar os mods Como você tem que... O que você tem que fazer Aparecer os seus mods atualizados E não quebrar o seu jogo Entendeu? Tá tudo aqui, galera Aqui tem tudo Beleza? Só não tem dinheiro O resto tem Informação aqui Tem Beleza? Aqui, ó Mod de medicina Vou botar assim Pronto Tá? Que fica mais fácil Aí eu vou entrar aqui, ó Vou tirar ele aqui dessa pasta, né? Eu vou tirar aqui Porque Pra quem assistiu o meu vídeo, né? Galera Sabe Que não pode Ir Subpasta Não funciona E aqui tem os Requeros Adeons Por exemplo Você pega Tudo isso aqui Vai recortar Vai jogar pra cá Essa pasta aqui, ó Você já pode Deletar ela Não é mais útil pra você Beleza? Beleza Tá o mod aqui Aqui, ó Você pega a tradução Joga aqui dentro também Beleza? E Maravilha Agora O que que você pode fazer? Você pode pegar Essa pasta aqui Tá? Você pode pegar A pasta E vir aqui Em Documentos Electronic Arts The Sims 4 Mods E Jogar Aqui pra dentro Da pasta mods Tá? Ou você pode pegar Esses arquivos todos E jogar também Pra dentro da pasta mods Todos espalhados aqui Eu prefiro Comigo Funciona Assim Deixando Uma pasta E botando aqui Que é o que eu vou fazer Se pra você Não funcionar Dessa maneira Faça Do jeito Normal Que é O jeito O jeito Padrão É jogar todos os arquivos Pra dentro da pasta mod Fica aquela desorganização Toda Entendeu? Então é isso Tá galera? Pronto O mod O mod Já tá instalado aqui O arquivo XML Injetor Eu já tenho Porque eu uso Outro mod Que usa Ele Tá? E precisa dele Se você nunca usou Outro mod Se você não usa Outro mod Que Precisa desse arquivo Você baixa ele aí E joga aqui na pasta mod Solto mesmo Entendeu? Não tem problema Ele tem que ficar solto mesmo Tá? Não pode ficar dentro de pasta não Beleza? Então aqui ó Por exemplo Aqui galera O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na Na faculdade Que é o lote que eu peguei Eu A gente vai Extrair ele Lembrando A gente precisa do enrar Tá galera? Esqueci de falar Foi mal Você precisa do enrar Pra descompactar os arquivos Tá galera? É só baixar aí no Google Que é fácil Vou deixar um link aí também Pra vocês Pra facilitar Extrair daqui ó Pronto Tá aqui ó Como que a gente instala lotes Galera? Simples Lotes personalizados Lotes baixados Você vai pegar esses arquivos Aqui ó Tá? É o lote Da faculdade O que você vai fazer? Você vai pegar eles Eu vou recortar Tá? Eu vou recortar Vamos lá Em documentos Electronic Arts Decimus 4 Tray Tá? Você não instala Lote na pasta mod Tá? Teve gente que já Que fez isso aí Teve cliente Minha que fez isso aí E caraca Foi complicado de arrumar Mas a gente conseguiu Detectar o problema A lotes Quando você baixa Galera É Tem que ser aqui Na pasta tray Tá? E aí a gente Cola aqui E pronto Tá vendo? Tá tudo aqui Beleza? Aí automaticamente Ele aparece lá Na sua galeria Entendeu? Na sua galeria online Ou offline Pronto O lote tá instalado Eu ensinei pra vocês Como instalar o lote Aqui eu vou instalar O Base Mental Drugs Por quê? Por causa da lista Né? Porque ele tem que ter uma Tem que aparecer Uma listagem lá Então ó Eu vou Descompactar Esse aqui é opcional Né? Eu vou descompactar aqui O mod né? Você já sabe como é que faz É bem simples Eu vou extrair aqui E tal Vou deixar ele como Base Mental Drugs Mesmo É arquivos opcionais A gente pega tudo aqui Faz o mesmo esquema Ó Tá vendo? Não tem mistério não Jogo pra cá E pronto Só deleto aqui E pronto Pronto Aqui opcional pra cá Eu vou Eletar Né? E aqui tem a tradução Do mod também Do Base Mental Né? Pronto Vou jogar aqui Ó Tradução É na tradução Aqui Mesma coisa Pega tudo E corta Ó Vou deixar ele numa pasta Claro Pronto E jogo tudo dentro da pasta Aqui ó Bonitinho Isso aqui é o É O Base Mental Van Lee List Tá? Então eu vou testar Já com ele direto Vou pegar o Base Mental Van Lee List E vou jogar dentro da pasta Do mod do Base Mental Acabou galera Simples Vou pegar aqui A pasta do mod Já tá com o nome dele Vou recortar E vamos novamente Aqui em documento Electronic Arts The Sims 4 E mods Instalei o Base Mental E instalei O mod de medicina Agora é só entrar no jogo E ver se tá tudo funcionando Beleza? Pessoal Depois de instalar o mod O que que você vai fazer? Galera Você vai entrar no jogo, tá? Você não vai pegar um Um save Ou qualquer outra coisa, tá? Eu aconselho vocês A criarem um novo save Tá? Um novo jogo Aí você pode criar E aqui você vai ter que fazer isso aqui, tá? Você vai ter que vir aqui nos traços Você vem aqui na parte do barquinho E vai ter que colocar esse traço aqui, tá? Estudante de medicina Tá? Você vai colocar o traço Estudante de medicina, tá? Pra que ela tenha as interações Tá? As conversas Com os outros NPCs Com os outros sims Entendeu? Sobre medicina Claro Essa é uma das primeiras coisas Que você tem que fazer Aqui no computador, galera O que que vocês vão fazer? Você vai ver aqui, ó Estudante de medicina Tá vendo? Tá aqui Estudante de medicina Clica aqui Tá? Isso aqui vai estar tudo apagado Não tem problema Você vai avançando Mais escolhas Tá? Tem mais escolhas Duas vezes E vai vir aqui, ó Matricular-se na escola de medicina Tá, galera? É isso que você vai É isso que você vai ter que fazer Então você vem aqui, ó Vai gastar 500 simoleons Pra poder se inscrever Você se inscrevendo aqui, galera Você tem que esperar Que a faculdade te aceite É que nem na vida real Você tem que esperar Pra ver se eles vão te aceitar Se eles não vão te aceitar Beleza? Caso você não queira Fazer desse tipo Desse jeito O que que você pode estar fazendo? Você pode estar vindo aqui No telefone Quando você vem na parte de carreiras, né? Na parte de carreiras Ou negócios E você pode se inscrever por aqui Emprego, né? E aqui, ó Na parte de escolher a carreira Você pode vir aqui Escolher aqui, ó Tá vendo? Estudante de medicina E pronto Tá? Automaticamente Você já vai estar Né? Automaticamente Você já se torna Estudante de medicina Vai aparecer a notificação Aqui, ó E daí você tem que esperar, né? Até chegar o dia Pra você ir Pra escola, beleza? É bem simples, tá? Ah, galera E antes que eu me esqueça, tá? Eu já ia me esquecendo De falar pra vocês aqui O seguinte, tá? E se eu tiver não aqui Tá? Ele não vai acompanhar, tá? Então, ó Se ele não tiver assim Já, é Se ele não tiver marcado sim Aqui Você clica, tá? Se ele tiver como não Aqui, você clica em sim Para que ele Para que você possa acompanhar Assim, tá? Na escola de medicina Beleza? Então, é só isso aí A dica, tá? Galera Se não tiver ativado Se não tiver ativado Você vem aqui E ativa, tá? Vai ser Vamos ter que inserir o lote, tá? Vamos ter que inserir a faculdade Então, você vai fazer o seguinte No teu save aí Que você criou Você vai vir aqui Nos três pontinhos Você vai vir em gerenciar mundos, tá? E vai vir aqui No gerenciar mundos, tá? Pra gente poder estar inserindo aí A escola, tá? Você vai vir aqui, ó Você pode escolher aqui Por exemplo Eu posso escolher Cidade de namorado E tudo mais Mas você vem aqui, ó No... Abrir a galeria Você clica aqui na sua galeria, tá? Porque vai estar na sua galeria No caso, minha galeria A minha biblioteca Você vem aqui do lado E marca aqui, ó A opção de Incluir conteúdo personalizado E aí, ó Vai estar aqui, ó A escola vai estar aqui, beleza? E daqui O que você vai fazer? Você vai clicar aqui E escolher Um local aqui Pra instalar, tá? Pra poder você colocar Lembrando, ó Vocês vão ver aqui, ó Tá vendo aqui O lote tem que ser 4x30, tá? Galera Tem que ser 4x30, beleza? Então você pode estar colocando aí Essa escola Né? Você pode estar colocando esse lote Em um lote A partir de 40x30, ok? Feito isso É só a gente instalar, beleza? É, eu posso colocar até aqui na cidade É namorada, né, galera? Por que não, né? Aí, ó Pronto, tá, galera? Tá aqui, ó Faculdade aqui, ó É Do Bob Medical School Tá? Ah, eu já ia me esquecendo, tá, galera? Não pode esquecer disso aqui, tá? Engericiar mundos Você vem aqui na escola, tá? Você vem aqui no... Ou visitar Ou em modo construção Depois que você colocar a escola Ou até antes mesmo De colocar a escola no lote Você faz isso aqui, tá? Que é bem importante você fazer isso Você vem aqui, ó Na casinha aqui em cima, tá? Na informações do local Você coloca aqui Vai estar residencial Você coloca aqui, ó Você vem aqui, né? Com a ajuda da lista, né? Com a... Aquela... Estava nu Que a gente baixa, né? Ou com o Basel Metal Drugs Aí você vem aqui, ó Procura Por escola de medicina, tá? Aqui, ó Seleciona escola de medicina Beleza? E pronto Tá? Ela já vai estar aí Como escola de medicina Você vem aqui Salva, tá? E aí você pode voltar pro teu Então, galera Aqui, ó No Geniciar Mundos, tá? Pelo amor da mãe do guarda Não salva o jogo aqui Tá, galera? Não vem aqui e salva, tá? Não faz isso Por quê, galera? Porque isso geralmente corrompe O save É... Acaba prejudicando também O funcionamento de mods Entendeu? Em geral Não só esse mod aqui Então, fica a dica aí, tá? Nunca salve no Geniciar Mundos Sempre Quando você estiver no modo simulação, tá? Então, vamos lá Bom, galera Chegou o dia, né? Tá aqui, ó Vai chegar o dia O dia da Liana Escola Medicina Vai aparecer a mensagem Você Escolhe acompanhar ela ou não Claro que a gente vai acompanhar, né? Bom, chegamos aqui na faculdade, né, galera? Estamos aqui Ó Tudo direitinho Já tem um monte de gente aqui, ó Aqui, ó Tem uma bibliotecária médica aqui Tem um professor de medicina Tem o... Um médico Professora de medicina Tem um recepcionista aqui também Né? É, aqui, ó Vai aparecer também aqui, ó O expediente, tá? O que você tem que fazer no trabalho Enfim Entendeu? E aqui, galera Você vai explorando aí, tá? Você vai falando aí com Com o pessoal aqui Beleza? Já tá tendo até aula aqui, ó Tem aula aqui Você pode interagir com o professor, né? Você pode vir aqui e falar com o professor, ó Vai ter as interações, ó Você faz uma apresentação respeitosa, né? Porque ela é uma professora Então você tem que fazer uma apresentação respeitosa, né, galera? E aqui, meu povo O que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que interagir, né? Vocês têm que cumprir as missões que estão aqui Pra poder ir avançando aí no estudo, né? Por exemplo, ó Você clica na professora Você vai vir aqui Interações entre estudante e medicina Aí tá aqui, ó Interações médicas Interações do professor Interações com o paciente Ó, interações médicas, tá vendo? Ó, discutir o impacto da tecnologia Solicitar oportunidade Aqui, por exemplo, ó É... Pegue um lanche Assistir três palestras Conhecer colegas, entendeu? Então, tipo aqui, ó Pergunte sobre Confidencialidade do paciente Solicitar mentoria Aqui no esqueleto Você pode estudar Anatomia Esquelética E clicando aqui também No adesivo da parede, tá? E galera Vocês podem também Estar estudando, tá, galera? Via livro, tá? Você pode comprar os livros Aqui na sua... Na sua estante de livros, tá? Você pode comprar os livros De medicina Pra que ela estude, tá? Por exemplo, tem esses dois aqui E o que ela tá lendo aqui É um azulzinho, tá? Tem os três volumes Desses livros Conforme você vai estudando Vai aumentando aqui As suas habilidades de medicina E tudo mais, tá? E... Estudando o livro, galera Vocês... É... O SIM Ele conquista A habilidade De ciências médicas, tá, galera? Então, você precisa Estudar o livro, tá? Vocês precisam estudar Colocar o SIM Pra estudar o livro Pra poder ele Adquirir a habilidade De ciência médica, tá? A habilidade de ciência médica Tá? Permite que os SIMs Explorem cuidados da saúde Medicina À medida que progridem Eles adquirem conhecimento Profundo É... Aprofundam-se Em habilidades médicas Essenciais E se tornam especialistas Médicos Beleza? E pra comprar o livro É bem simples, cara Você vem aqui Na sua estante de livros Clica em comprar livros Você vem aqui, ó Tá vendo? E procura por habilidades, tá? Ele vai tá lá No finalzinho E, ó Esses três livros aqui, tá? Volume 1 2 e 3 Beleza? Pega aqui, ó Um de cada Compra E é só alegria, tá, galera? Então é isso, galera Vocês vão fazendo Tudo que tem que fazer aqui Que o mod pede, tá? Que você vai chegar No fim No fim do... No fim de tudo Você vai escolher, né? Uma carreira, né? Qual a especialidade Que você vai escolher Você pode escolher Entre cardiologista Pediatra Psicólogo Enfim Tem várias especialidades Então você vai escolher No final A linha que você quer E pronto, pessoal É bem simples De jogar o mod, tá? Pode ter alguns bugs Pode ter alguns bugs Mas, assim Pelo que eu testei Até agora E tá funcionando Muito bem, beleza? Inclusive Essa faculdade aqui, galera Ela é bem grande, né? Ela tem uma piscininha Aqui embaixo Enfim Então é isso, galera Se ficar alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu posso estar respondendo O mais rápido possível Infelizmente Eu não posso me esticar muito Porque o vídeo já ficou Muito grande, né, galera? E eu não tenho muito tempo Para jogar, galera Tem que ser bem rápido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou? Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sino Para não perder mais nada Lembrando Fazemos lives todos os dias Se você gosta de outros tipos De jogos também, galera Segue aí, tá? Eu tô com uma meta aí também De chegar a mil seguidores No TikTok Então se vocês puderem me ajudar Eu vou agradecer muito, tá? Os links vão estar todos nos comentários fixados Ou na descrição do vídeo Beleza? Então ajuda o tio a chegar lá No TikTok A mil seguidores lá Para a gente poder fazer lives lá também Que vai ser bem legal E eu tô para trazer um zóio aí, tá, galera? Inclusive Tá uma dema aí Tá rolando a dema aí Do dia de hoje, né? Do dia 20 até o dia 25 de agosto, tá, galera? Então não perde não, tá? Eu deixei Eu postei aí Na nossa comunidade Então é isso, pessoal Deixa o like Compartilha aí com o pessoal, tá? Para dar aquela engajada E é isso Valeu, falou Aquele abraço E tamo junto Fui E aí E aí